Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui! Eu mesma, Carolina e Graciano. E hoje eu tô aqui com um conteúdo muito especial pra vocês. Quem gosta de me acompanhar no Brás, hoje é dia de comprinhas no Brás e eu quero mostrar pra vocês como é que tá a coleção lá nesse abril de 2022. Se já está valendo a pena ir, se já tem bastante peças de inverno, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô aqui agora, ó, tomando um cafezinho na minha xícara Closet Mabelli. Tá meio apagadinha, gente, mas é Closet Mabelli, tá escrito aqui. E aí já preparei tudo aqui também, ó. Já tô com a minha bolsinha aqui. Já preparei também a folha sulfite, né, que eu falo pra vocês que eu sempre levo e que aí eu acho que facilita. Já marquei algumas coisas que eu quero comprar. Eu acho que facilita bastante na hora que eu vou comprando, já vou notando quanto que eu tô gastando, quanto que eu comprei, enfim. Depois na hora de precificar também fica bem mais fácil. Estou indo dessa vez, não vai ser uma compra pra uma grande coleção, né, vai ser um especial de Dia das Mães e eu queria comprar algumas peças um pouquinho diferentes, algumas peças especiais mesmo pra ocasião. Por isso que eu estou indo dessa vez. Eu realmente queria ir pessoalmente, né, é muito diferente ir pessoalmente e fazer compras online. Eu gosto de pegar no tecido, eu gosto de estar lá, eu gosto de bater perna. E vamos pra lá hoje. Acompanhe esse vlog que eu vou mostrar tudo pra vocês e vou compartilhando aí como é que tá o braz nesse mês de abril. E ó, pra quem vai pro braz aí, nos próximos meses, nos próximos dias, já prepara o agazar, viu menina? Olha só, agora é 1h43, tá 14 graus lá. Eu tô indo com a mesma roupa que eu fui da última vez. Tô indo de calça de moletom, blusa de moletom, tô levando uma outra blusa também. E detalhe, vocês viram o horário, né? 1h44. Dessa vez eu decidi sair um pouquinho mais tarde. Vamos ver como é que vai estar. Geralmente eu chego lá nesse horário, tipo 1h40, eu já estou lá. Mas da última vez que eu fui, vocês puderam ver aí no vlog, que eu acabei chegando e abrindo as lojas, praticamente junto com os fornecedores. Então, dessa vez eu resolvi um pouquinho mais tarde. Vou sair de casa agora, eu devo chegar lá em São Paulo, por volta de umas 3 da manhã. Daqui de São José dos Campos até São Paulo, é em torno de 1h, 1h10. 2h52, acabamos de chegar no Brás e já tem um trânsitozinho por aqui, viu? A gente tá aqui na avenida do Total Brás, do Nilmau. Eu nunca sei por nome, né, gente? Mas, ó, dá pra vocês verem lá na frente que já tá com um pequeno trânsito ali. Ele sempre fica naquela região ali, ó. Acredito que as feirinhas de rua também já estão abertas, né? Faz bastante tempo que eu não venho pra cá nesse horário, viu? Geralmente eu tenho vindo bem mais cedo. Chego aqui por volta de 1h30, por aí. Vamos ver como é que vai ser pra gente chegar até o estacionamento e como é que já vai estar. E, ó, realmente as feirinhas de rua já estão funcionando. O tempo aqui tá ótimo. Tá um friozinho, né, de São Paulo. Mas não tá chovendo, então já ajuda bastante na hora de fazer as compras. Aqui, por enquanto, até que parece que tá tranquilo. Vamos mostrando tudo pra vocês. Gente, já tem bastante animal print por aqui. Vocês sabem que zebra tá com tudo, né? Olha só nas feirinhas de rua. Animal print, oncinha, zebra. Tem zebra pra tudo quanto é lado, viu? Vocês se preparem pra ver muita zebra. O que você falou agora, amor? Se você quer dirigir. Gente, que pavor que dá dirigir aqui. Desse jeito, pessoal andando no meio da rua. Nossa Senhora, dá pavor, viu? Quem já veio pro Brás dirigindo, deixa aqui nos comentários. Como é que foi a sua experiência. 3 e 5 da manhã. Já estamos aqui no Valtier Premium. Já tem bastante lojas abertas, ó, esse horário. Algumas aqui na parte de cima ainda estão fechadas. Mas até que eu achei que tem bastante loja aberta já. E, ó, bastante tricô. Vou mostrar pra vocês. 4 e 20 agora. Já consegui comprar a maioria das coisas que eu queria, que eu já vi em mente. E eu tô aproveitando pra andar com esse lugar diferente. Tô aqui no Shopping Canindé, no segundo andar agora. E vou dar uma voltinha por aqui. Falei pra vocês que eu basicamente terminei minhas compras, né? Aí eu parei aqui numa lojinha de biju, tô levando uma touca, dois brincos. E tô levando isso aqui, ó. Que tá 3 por 10 pra eu colocar álcool, 70 e deixar dentro da bolsa. Vou dar um tour aqui pra vocês. Bem rapidinho, que já tá chegando a minha vez pra eu pagar. Olha o tamanho dessa loja de biju. Fica aqui no Valtier Premium. Tem várias coisas. Tem touca, tem luva. Tem muita coisa aqui, ó. Tem brinquinhos. Aí eu tô levando dois brinquinhos. Eu peguei esse daqui, ó. Aí um pequenininho. Assim, ó. Bem fofinho. Olha o preço. 6 reais. Ele levando em atacado, sai mais barato. Porém, eu não vou levar em atacado, né? Ó. E é isso. Enorme essa loja. Mais uma vez a gente aqui abrindo o Shopping New Mall. Agora é 5 e pouquinho da manhã. E olha só. Considerações. Já achei bastante coisa já de inverno, né? Mais pro frio, assim, mais focado pro frio. Gostei bastante das coisas que eu tô vendo. E, inclusive, é algo que eu queria falar pra vocês. Eu achei até que o braço tá bem tranquilo hoje. Geralmente, segunda-feira aqui é bem cheio. Eu achei que tá bem tranquilo, viu? Tá bem sossegado. Dá pra andar tranquilo. Então, o que eu consegui ir mostrando aqui pra vocês, eu vou mostrando. Acompanha esse vlog. E, ó. Se você tá gostando, já deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal. Temos conteúdo novo toda segunda-feira por aqui. Tava passando aqui na rua. Parei só pra filmar pra vocês. Olha a vitrine dessa loja. Que top. Achei super estilosa. Bem a cara da loja mesmo. Depois vocês dão uma pesquisada aí pra vocês verem. Agora, bora bater mais perto. Olha só as tendências aqui das botas nessa loja. Tem várias coloridinhas por aqui também. E dá uma passadinha. Olha os valores. Comprar nada. Só tô olhando. 6 e 15 da manhã. Já terminei tudo. E eu tô esperando duas lojas que eu quero comprar, abrir. Era pra elas terem aberto às 6. Ainda não abriu. Então, estou aproveitando. E tô fazendo o quê? Tô dando voltinhas, gente. Tô dando voltinhas dentro do Nilmau. Passeando. Literalmente. Porque eu tô esperando. Então, tá faltando essas duas lojas pra eu terminar. Fifi tá ali carregando peso, né, Fifi? Muito obrigada. Viu, maravilhoso? De nada. Quero presente. O golpe tá aí, né, gente? Sobre isso. Vem comigo andando falando assim. Quero presente. Que mulher de presente? Quero presente. Achei que tem bastante coisa mesmo, de inverno já. Tem bastante coisa legal. É que eu vim bem focada no que eu queria. E, gente, tem muita coisa de paetê com brilho. Tipo, muita coisa mesmo. Vocês vão ver as próximas vezes que vocês virem pra cá. Quem vier, comenta aqui. Me fala o que vocês acharam. A data que você veio. Se tava bom ou não. Vou continuar dando o meu tour aqui por dentro do Nilmau. Olha o tanto de zebra. Olha lá atrás. 7h21, agora sim. Fim de compras. Estamos indo embora. Era pra gente ter ido embora um pouquinho antes ainda. Porém, como eu falei pra vocês, a gente aguardou duas últimas lojas abrirem. Pra eu fazer as comprinhas. E aí, deu tudo certo. Agora já estamos indo pro carro. E eu, como sempre, estou perdida. O que eu falei pra vocês de zebra. Gente, tem zebra em tudo quanto é canto. 3h da tarde. Olha como eu já estou. Toda trabalhada no quinhofa e ataria. Tomei um banho. Tirei um cochilinho de uma horinha. Já não sei. E agora estou indo lá pra loja. Tem uma reunião agora. Olha o pilhete na mão. Tem uma reunião agora às 3h. Estou um pouquinho atrasada. E aí, depois eu já vou comentar com vocês como que foram as comprinhas. E vou dar um spoiler também do que eu comprei. Gente, juro. Quem olha assim, não imagina o tanto que eu estou cansada. O tanto que eu estou com sono. Mas tomei um banhão. Lavei meu cabelo. Fiz uma medicinha. Dá uma cara de saúde. Dá uma animada. Bora lá. Que hoje o dia... Vai demorar pra tempar ainda. Já estou aqui na loja. Já fiz a minha reunião. Eu tive uma reunião hoje com os Correios. Gente, estou meio descabelada. Mas é real, ó. Ó o poder de um look, né? Mas por dentro eu estou destruída, acabada, querendo dormir. Consegui cochilar duas horinhas só. Aí coloquei esse look todo poderoso aqui, ó. Coloquei até um saltinho pra dar uma ressuscitada. Pra ficar apresentável também. E vou falar pra vocês agora como é que estava o braço. Mas antes eu vou dar um spoiler pra vocês. E mostrar como que está essa loja depois das compras que eu... Gosto de mostrar pra vocês os horários real. Estou terminando esse vlog às 7h05. Olha só. Comprei caixas hoje. E comprei tudo isso aqui, ó. Olha esses vestidos. Olha isso aqui. Ai, gente! Deu zebra! Deu zebra, me rendi. Não resisti às zebras. Olha essa. Que perfeição. Que é um vestido lindo. Lindo, lindo, lindo. É o nosso Letícia. Ele veio em nova tonalidade. Ai, vocês não têm noção disso aqui no corpo, não. É perfeito. Olha isso aqui. Ai, gente! Eu trouxe cachecol. É maravilhoso. E esse aqui, ele é grosso, sabe? Fanelado mesmo. Olha só. Perfeito! Ai, eu não resisti, não. Deu mais zebra por aqui. Aqui tem mais um tanto de coisa. Depois, se vocês quiserem... Tem blazer também. Eu trago pra vocês naquele formato, tá? Que eu sempre faço. Mostrando as comprinhas. Mostrando, né? No cabide. Algumas coisas no corpo. Deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer que eu traga, mostrando quais foram as minhas escolhas, me conta aqui que eu quero saber. Olha só pra você ver o desafio que foi pra fazer as comprinhas hoje. Eu tô com uma dermatite no beijo. Olha isso. Ele ressecou super, ó. Tá super sensível, sabe? Quando eu vou sorrir, assim, quando eu vou falar, se eu começo a ter uma expressão aqui que ele fica muito esticado, tá ardendo. Tô passando hidratante, enfim. Enfim, e aí me deu uma cólica hoje nas compras. Uh! Que desafio, gente! Nossa Senhora! Empreender é um desafio, né? Da última vez que eu fui pro Brás, eu voltei com virose, passando muito mal. E hoje eu fiz as comprinhas com a cólica, menina! Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora eu vou compartilhar com vocês como que estava o Brás, se valeu a pena ou não. Tem bastante coisinhas pra contar aqui pra vocês. Vamos à pergunta que não quer calar. Carol, valeu a pena ir para o Brás nesse 18 de abril ou não valeu? E, gente, dessa vez valeu muito a pena. Não que as outras vezes não tenha válido. Mas dessa vez eu encontrei muito mais coisas já de outono e inverno. Consegui trazer blazer, alfaiataria, trouxe casaco teddy, que são aqueles bem fofinhos. Já consegui investir realmente em peças, né, mais pesadas mesmo. Foi inverno, achei bastante coisa bacana por lá. E, ó, como vocês perceberam por aí, deu zebra no Brás, né? Vocês perceberam? Gente, tem zebra em tudo quanto é canto. Então vocês já vão preparado, porque zebra e pai e ter vocês vão ver demais. Lembrando que eu fui pro Brás dia 18 de abril, tá? Fazer umas comprinhas de especial dia das mães. Fui fazer umas compras bem objetivas. Por fim, acabei trazendo até mais coisas do que eu tinha planejado, né? Porque eu consegui encontrar muita coisa bacana, muita coisa bonita. E, ó, sobre valores, gente. Nossa Senhora! Até segurando aqui, né, menina? Gente, aonde que a gente vai parar? Porque a cada ida no Brás há um aumento diferente, né? Não tem jeito. Até mesmo por toda situação que a gente está vivendo no mundo. Então, realmente, as coisas estão com valores maiores, né? Eu sempre comparo com o ano anterior, tá? Então eu estou vendo o outono-inverno de 2021 e o outono-inverno de 2022. Então tem peças que eu investi no outono-inverno de 2021, que eu paguei X valor. E neste ano, o mesmo produto está ali com 15, 20 reais mais caro. E sobre os horários. Vocês viram que as últimas vezes que eu fui para o Brás, eu fui bem cedo. Eu estava chegando lá por volta de 1h30 da manhã. Então eu estava, literalmente, gente, abrindo as lojas junto com os meus fornecedores. Dessa vez eu resolvi mudar um pouquinho a tática, né? Porque eu saía de casa meia-noite, meia-noite 15 e chegava lá por volta de 1h30. Dessa vez eu saí de casa 1h30. Então eu cheguei lá no Brás por volta de umas 2h40. Já estava tudo aberto. Eu estava esperando que o Brás estivesse entupido. Porque, para quem não sabe, dia de segunda-feira no Brás é um dos dias mais movimentados, né? É o início da semana e é o início que sempre tem novidades. Então por isso que na segunda-feira no Brás, além de ser um dos melhores dias, também é um dia muito movimentado. Porém hoje eu fiquei surpresa porque estava bem tranquilo, né? Tinha uma grande movimentação, principalmente dentro de alguns shoppings, né? Aqueles que tem bancas e tudo mais. Mas eu achei o Brás muito tranquilo, tá? Porque eu fui realmente esperando para uma segunda-feira que realmente é muito agitada. Eu achei bem tranquilo. Inclusive o shopping New Mall mesmo, Total Brás, estava tipo bem tranquilo mesmo. Sobre as feirinhas de rua. Dessa vez eu não consegui filmar muito para vocês. E também acabei não visitando muito as feirinhas de rua. Como eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu já fui bem objetiva mesmo nas coisas que eu queria. Particularmente hoje eu acabo não comprando nas feirinhas de rua. Eu compro mesmo nos shoppings. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também. Que em muitos momentos vocês conseguem achar muitas coisas bacanas por lá, tá? Mas percebi que a partir das 6 da manhã eles já começaram a desmontar a feirinha de rua. Os shoppings Valtier Premium, Valtier Popular, eles estão abrindo por volta das 2, 3 horas da manhã. Depende muito da loja, tá? Os shoppings como New Mall, Total Brás, tem outros ali naquela região ali também, eles já abrem um pouquinho mais tarde. Eles estão abrindo por volta de umas 5, 6 horas da manhã. E para quem é novo aqui no canal, vale lembrar que eu tenho uma loja de roupas femininas chamada Closet Fabelia. Que eu compartilho um pouquinho com vocês das minhas experiências como empreendedora. Dou dicas aqui também para que vocês tenham sucesso no empreendimento de vocês. Mas eu não dou dicas e também não vendo lista de fornecedores, tá? Acho que isso é muito pessoal de cada loja, de cada público. Mas sempre que eu posso eu compartilho um pouquinho aqui com vocês os locais que eu gosto, dos shoppings. Tem até vídeo aqui no canal onde eu deixo para vocês os nomes dos melhores shoppings do Brás, né? Os que eu mais gosto. Vou deixar aqui para vocês como sugestão de vídeo. Então assistam que vale muito a pena também. E esse foi o vídeo de hoje. Hoje minha bateria, gente, se humana, já está acabando. Nossa, que eu estou só o pó. Mas queria muito terminar esse vlog no dia real mesmo, né? Então estou finalizando aqui com vocês nessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter agregado um pouco, né? Mais aí para vocês, para os conhecimentos de vocês. Para quem vai para o Brás nos próximos semanas, nos próximos dias. Espero que vocês arrasem nas comprinhas. E sigam sempre as minhas diquinhas, viu? Levem aí uma folha sulfite para que vocês possam anotar, né? Todas as peças que vocês estão comprando, a quantidade, os valores que vocês estão pagando. Não se esqueça, menina, de pedir desconto. Porque é uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade, né? Hoje eu pergunto. Olha, esse valor tem um desconto? Ah, tem. Não tem, beleza. Está tudo certo. Paciência. Mas vale a pena você perguntar. Ou não, a gente já tem. Então fica a dica valiosa aí para vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva nesse canal. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Vêm muitas novidades por aí. E em breve eu vou contar para vocês uma mudança. Uma mudança que vem por aí, tá? Então já se inscreva aqui. Ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. E não perder nenhum conteúdo. Vídeo novo toda segunda-feira aqui no canal. Um beijo para vocês. E até a próxima.